Yeah, yeah, alto pedão Aquela noite foi um show incrível Ao lado de grandes músicos da Zona Norte de São Paulo Mas não acabava por aí Oi, e aí, Tayhada, firmeza? Só um minuto aí que eu já vou aí, falou? É nóis Ah, não acredito que você vai cobrar Cobrar, né, Nardinho Não acredito que você vai cobrar pra fazer A música da nossa mãe natureza É, quer dizer o que, né? Nossa Quer dizer o que? Qual que é o seu maior sucesso? É, pode achar, né, pra descobrir que sou contra A natureza tá cansada de vocês, seres humanos Preocupados com dancinhas Mas eu vou cobrar de vocês bem cobrado Porque eu sou a voz Mas assistindo ao noticiário, Rosalvo e Cristina Elizabeth Se impressionam com os acontecimentos do mundo A guerra na Ucrânia A poluição da atmosfera E luzes no céu do mundo todo Que loucura Nossa, você será que é essa? Será que é esse o meu avô? Só o mais inteiro Porque esse homem exagerado nem imaginava Que Rosalvo já estava tendo contato com a força Caramba, agora eu procurei esse carro Caralho e vem com um bate-a-xeré Isso foi um pique, senhor Cara, como que eu vou fazer essa música? Nossa, Eletra Você me assusta Eu procurei um homem mais Bate a xeré É, realmente a humanidade virou as costas pra uma natureza Mas quem é você afinal, Eletra? Rosalvo, eu sou um habitante dos astros Eu tenho vida eterna Pois sou um corpo de energia elétrica Eu venho de um mundo onde não existe sofrimento nem dor Mas nós assistimos o sofrimento dos nossos irmãos aqui da Terra Por isso eu resolvi Vim dar uma força pra você Fazer a música que vai despertar um interesse nas pessoas O ser humano precisa se mirar à natureza Pois é Por isso que sua música é importante Pois vai trazer um novo alerta para a humanidade A humanidade corre grandes perigos E precisa se ligar na natureza Mas a voz já perdeu a paciência com a humanidade Uma humanidade devedora Que só destrói e nada dá em troca Será que Rosalvo vai conseguir fazer isso? É superstão pra mim mesmo Das vezes que não me amei Peço perdão pra mim mesmo Nas vezes que me amei